Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Em tempos de recessão, surgem vários conceitos, e um deles é armadilha de liquidez. Este é o tema do nosso vídeo de hoje. Acompanhe. Em períodos de recessão, é comum revisitarmos diversos conceitos econômicos e até mesmo conceitos ligados a políticas keynesianas. Um desses conceitos é a armadilha de liquidez. O nosso objetivo aqui hoje é justamente discutir o que se refere ou o que é uma armadilha de liquidez. Então vamos lá. Toda vez que você ouvir esta expressão, ela diz o seguinte. Uma armadilha de liquidez refere-se a uma situação quando a política monetária convencional se torna ineficaz. Por quê? Mesmo que as taxas de juros estejam muito baixas, ou seja, taxas de juros nominais próximas a zero, as pessoas têm uma série de incertezas e insegurança, de modo que preferem economizar, poupar do que gastar. Veja que esta é a definição clássica de armadilha de liquidez. Mas eu vou explorar diversos pontos deste conceito que falei com vocês. Olha que interessante. Por que o nome armadilha? Porque mesmo num cenário de baixas taxas de juros, ou seja, uma taxa de juros nominal próximo a zero, essa baixa taxa de juros não consegue impulsionar a demanda. Desta forma, recebe o nome de armadilha. Num segundo momento, vamos pegar o nome ainda, armadilha de liquidez. Liquidez, eu digo aqui o conceito de converter um ativo em moeda. Neste contexto, as pessoas preferem liquidez, preferem reter moeda do que se aproveitarem de uma taxa de juros baixa para fazerem empréstimos ou investimentos. Pessoal, em português bem simples, num cenário de armadilha de liquidez, as pessoas preferem reter moeda, guardar dinheiro do que necessariamente emprestá-lo ou investi-lo. É muito simples você entender um pouco deste conceito. Mesmo que você tenha uma taxa de juros muito baixa, se as pessoas não têm confiança ou têm uma visão muito incerta de futuro, elas preferem guardar, poupar o dinheiro do que necessariamente emprestá-lo ou investir o seu capital. E a mesma coisa sobre a ótica do banco, do credor. Ele tem uma percepção de redução da rentabilidade do seu empréstimo e prefere represar como reserva de caixa do que necessariamente emprestar esse recurso. Só para você ter uma ideia, essa foi uma situação vivenciada lá durante a Grande Depressão, nos anos 30 e também no Japão, especificamente nas décadas de 90 e nos anos 2000. Vamos então sintetizar os principais pontos e as principais características de uma situação de armadilha de liquidez. Primeiro, taxas de juros muito baixas, taxas de juros nominais próximas a zero. Segundo ponto, inflação muito baixa. Terceiro, crescimento econômico negativo ou estagnado. Quarto ponto, as pessoas preferem economizar do que gastar, investindo ou emprestando. E por último, dado estes quatro pontos, a política monetária convencional se torna totalmente ineficaz. Eu aqui vou fazer agora uma diferenciação entre dois economistas. Um deles, Krugman, e o outro, Keynes. Krugman diz justamente que a armadilha de liquidez é este conceito de exaustão da política monetária convencional, de forma a torná-la totalmente ineficaz num cenário de uma taxa de juros já próxima a zero. Para Keynes, por outro lado, a situação de armadilha de liquidez é caracterizada pela indiferença dos agentes econômicos a reterem moeda que não rende juros e ativos que rendem juros, justamente num cenário de um juros muito baixo. Como economista, eu não poderia continuar a nossa discussão se não fizesse alusão a um gráfico. E desta vez eu vou me recordar do nosso gráfico da ISLM, onde eu tenho no eixo X o produto, o PIB, e no eixo Y a taxa de juros. Vamos imaginar, inicialmente, a nossa curva LM, ela que representa os pontos de equilíbrio do mercado monetário. Numa determinada faixa da LM, ela é perfeitamente horizontal. Ou seja, sempre que alguém lhe disser sobre o contexto de armadilha de liquidez, eu estou inicialmente dizendo que nós estamos na porção da curva LM que é justamente horizontal. Quando eu digo que ela é horizontal, vamos imaginar o seguinte, vamos agora promover uma política monetária expansionista. Ou seja, eu tenho um deslocamento para a direita da LM. Olha que interessante, pessoal. Neste cenário, onde eu estou tendo um deslocamento da LM para a direita, ou seja, uma expansão monetária, ela não gera qualquer efeito sobre o produto. Veja que eu não saio daquele meu ponto inicial de equilíbrio. Por quê? Toda essa liquidez adicional que está sendo gerada na economia será entesourada, ou seja, será guardada, retida pelos agentes econômicos. Ou seja, quando eu tenho uma armadilha de liquidez, a política monetária, ela se torna ineficaz. De forma que eu preciso ter um deslocamento da demanda agregada, da nossa curva IS, ou seja, a IS se desloca para a direita, e aí sim eu atinjo um PIB potencial maior, ou retorno o PIB para o seu nível potencial original. O que é interessante do conceito de armadilha de liquidez é justamente o fato de que quando você tem uma situação de armadilha de liquidez, ou seja, aquela nossa reta da LM é perfeitamente horizontal, mesmo que você faça uma expansão monetária, ela não tem qualquer efeito sobre o produto, porque as pessoas preferem guardar dinheiro, represar as suas economias, dada a insegurança e a falta de confiança com o que vem no mercado e na própria economia para os próximos meses. No entanto, você deve estar se perguntando, mas Haroldo, por que acontecem situações de armadilha de liquidez? É isso que nós vamos explorar agora. O primeiro ponto essencial é justamente o fato de que as pessoas preferem economizar, guardar dinheiro do que gastar. E essa situação provém justamente da falta de confiança na economia. De uma forma que mesmo com uma taxa de juros muito baixa, você prefere reter dinheiro, economizar do que gastar. Segundo ponto, nós temos numa situação de armadilha de liquidez, uma demanda inelástica por investimento. Toda vez que eu falar de inelástica, lembre-se de uma curva quase que na vertical em formato de I. Olha que interessante, mesmo que eu tenha uma redução muito forte da taxa de juros, o investimento aumenta muito pouco. Esta é uma situação característica de uma armadilha de liquidez, onde mesmo que as empresas se defrontem com taxas de juros muito baixas, isso não as estimula a fazer empréstimos, financiamentos e consequentemente aumentar os seus investimentos. Pessoal, aproveitando, eu também queria aqui fazer uma alusão ao nosso querido Keynes, ele que em 1936 escreveu o seguinte, depois que a taxa de juros tenha caído para um determinado nível, a preferência pela liquidez se torne praticamente absoluta, no sentido de que quase todo mundo prefere dinheiro a manter uma dívida que gera uma taxa de juros tão baixa. Nesse caso, a autoridade monetária teria perdido o controle efetivo sobre a taxa de juros. Veja que interessante nesta leitura e relembrando o nosso querido Keynes, que ele diz justamente que as pessoas, nós agentes econômicos, temos uma preferência enorme, para não dizer absoluta, por guardar dinheiro, por ter liquidez. Veja que quando nós entendemos este conceito, nós, na sequência, conseguimos entender um pouco da política keynesiana. O próprio Keynes, na frase que a gente acabou de ler, disse, a política monetária se torna totalmente ineficaz. Ou seja, sobrou o quê? A política fiscal. Ou seja, a política fiscal diz respeito justamente ao governo aumentar os seus investimentos, os seus gastos, como direcionador para um aumento da demanda agregada. Bem, pessoal, veja que nós discutimos hoje um conceito de armadilha de liquidez. Ele vai estar presente nas nossas discussões econômicas e do dia a dia, principalmente enquanto tivermos todas aquelas características que nós observamos. Apesar de o Brasil ainda não viver uma situação de armadilha de liquidez, veja que esta é uma situação que vai ser observada em muitos outros países. Valeu! Não vai ter o default, então? O quê? Ah, pode ser. Vou falar aqui. That's all, folks. Isso é tudo, pessoal. Se você gostou, não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, curtir, dar o seu like e nos seguir. Valeu! E aí E aí E aí E aí Obrigado.